Você comentou que você tinha nove alunos na sua turma, aquela quantidade de vagas que você estava falando, então, é tipo, você tem o vestibular do IME, e aí você presta pro IME independente do curso que você queira, é isso? Isso. E aí, depois que você passa, você vai escolher o curso? Exatamente. Caraca. Então, tipo, você passa dois anos... É muito limitado. É. Você passa dois anos fazendo... Assim, esse lance dos dois anos, eu acho que tem pontos negativos e pontos positivos, e um dos pontos positivos que eu acho é o seguinte, lá no segundo ano, quando você ainda está fazendo o básico, que a gente chama, você tem várias matérias que são meio que prévia das engenharias, então, tipo, sei lá, você tem introdução a ciências materiais, tem mecânica, tem... Que são matérias que não são tão difíceis, em geral, elas são relativamente fáceis, e elas te dão uma noção do que você vai estudar nas engenharias, assim, né? Então, isso é bom, tipo, por exemplo, quando eu fiz no segundo ano, eu quase peguei operações em ciências materiais, eu falei, cara, eu não vou fazer isso nunca na minha vida, e eu mandava muito bem em eletricidade técnica, aí eu falei, ah, então, pô, fazer eletricidade técnica, aí eu falei, ah, então, pelo menos eletrônica ali, alguma coisa assim, eu acho que vai ser o que eu quero fazer. Então, isso foi bom, ajudou um pouco a nortear, assim, sabe? Mas... Ah, massa, pô, você acaba tendo, sei lá, contato com algumas empresas, empresa, viaja aqui, você acaba tendo contato com algumas matérias no início do ciclo básico, pra só, então, definir qual engenharia mesmo que vocês vão. Isso, isso. Tipo, isso é bem legal mesmo, eu só acho que é um pouco mal aplicado, sabe? Tipo assim, porque essas matérias, em geral, são realmente mais fáceis, tipo, você não tem que se esforçar muito, mas, em geral, nesses semestres que tem elas, você tem, tipo, matéria pra caralho, assim, aí você fica meio atolado de coisa, e ainda tem essa pressão, tipo, quanto mais matérias tem, mais a tua chance de reprovar e perder algum ano, assim, então, tipo, tem... Isso é um pouco mal feito, mas a ideia é bem boa, assim, eu acho que é algo interessante de ser feito, sabe? Caramba. Então, tá, beleza, só depois do segundo ano que você começou a ter matérias específicas do curso de eletrônica. Isso, isso. Ele é um curso muito prático, muito teórico, vocês têm... Como que é a aula mesmo, assim? Então, essa também é uma das maiores críticas que as pessoas fazem em relação ao IME, porque é muito teórico, assim. Tipo, a gente não tem... Isso não só é eletrônica, o IME praticamente inteiro é muito teórico. Então, a gente, tipo, assim, a gente não... Tem poucos laboratórios, os laboratórios que a gente tem não são tão bons, assim, e uma coisa que a gente faz, pelo fato de ser muito teórico, a gente estuda muito a base das coisas todas. Então, acaba que a gente não chega em tecnologias, tipo, atuais, né? Por exemplo, caraca, eu lembro até hoje, eu tava estudando um livro lá de microprocessadores, lá, que a gente ia ter a prova, e aí no meio do livro tava escrito, assim, não, e vai... Tipo, tava escrito uma frase mais ou menos assim, ah, e em breve vai arrolar a revolução, porque a Intel vai lançar o... A Intel, em 2007, vai lançar o Paint 1.4. Caralho, tipo, assim... Fora, 2019, mano, caralho. Caraca. Então, tipo, assim, pô, a gente tem coisas muito mais avançadas, mas a gente aprende muita base. Aí, tipo, isso tem os prós e tem os contras. Tipo, de fato, a gente aprende a base das coisas, que é interessante. Mas, eu não vejo... Tipo, assim, eu acho que se a gente tivesse estudado coisas um pouco mais avançadas, tipo, no tempo mesmo, né? Eu acho que a gente ia ter uma formação melhor, assim, porque a gente sai um pouco teórico demais, sabe? Tipo, teoricão, assim, fazendo umas contas no papel, mas não sabem mexer muito na prática das coisas, sabe? Tá. E aí, por exemplo, onde vocês vão ter contato com isso são nas instituições lá, no futebol de robô, e... Isso. Geralmente é lá. Isso. Onde você consegue colocar a mão na prática, tipo isso. Lá no futebol de robô. Tem o pessoal que faz... Pô, a galera do... Do Zéfiro. Que eles fazem, tipo, um avião lá, que voa e tem que fazer os negócios. É bem maneiro também. Que da hora. É, aí tem várias iniciativas dessas, e nessas iniciativas você consegue botar a mão na prática em coisas que você aprende na teoria, assim, sabe? Por isso que é muito legal você fazer as iniciativas em geral. Salve, salve. Bom, se você gostou desse corte, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. O link do vídeo completo tá na descrição. E não esquece também de se inscrever no canal, a gente tá postando bastante conteúdo bacana pra quem tá querendo prestar vestibular. E eu tenho certeza que vai te ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Valeu.